Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus O meu coração é o Teu altar Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus O meu coração é o Teu altar Flui Espírito de Deus, flui aqui neste lugar Flui sobre mim, ministro ao Teu propósito O meu coração é o Teu altar Flui Espírito de Deus, flui aqui neste lugar Flui sobre mim, ministro ao Teu propósito O meu coração é o Teu altar Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus O meu coração é o Teu altar Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus O meu coração é o Teu altar Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus O meu coração é o Teu altar Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus O meu coração é o Teu altar Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus O meu coração é o Teu altar Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus O meu coração é o Teu altar Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus O meu coração é o Teu altar O meu coração é o Teu altar O meu coração é o Teu altar Que em sua mão ao arado já pôs Constante precisa ser O sol declina e logo após vai escurecer Avante em Cristo pensando Em oração vigiando Com goce e amor trabalhando É o Teu Senhor Não desanimes por ser Tua cruz Maior que a de Teu irmão A mais pesada levou Teu Jesus te consola A tua cruz vai levando Como Jesus perdoando Alegremente andando É o lindo céu Ser bom soldado de Cristo Jesus Sofrendo as aflições Não sufocando a mensagem da cruz Nas perseguições Vai ser o amor proclamando Nova se paz e paz se levando Aos que estão aguardando A salvação Quando enfim tu largares a cruz Jesus te coroará Com santo gozo em glória e luz Te consola Esquecerá os teus ligares Tipulações e pesares Quando no céu Quando no céu Desse o tráfego Perfeita Paz Você pode levantar a tua mão E glorificar a Deus Glorifica a Ele Aleluia Exaltado é o teu nome Jesus E glorificando a mensagem da cruz Jesus te coroará Com santo gozo em glória e luz Te consola Esquecerá os teus ligares Tribulações e pesares Quando no céu Desse o tráfego Perfeita Paz Esquecerá os teus ligares Tribulações e pesares Quando no céu Desse o tráfego Perfeita Que a graça e a paz De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Venha adentrar em vossos lares Chegando, chegando Em nome de Jesus Programa Restauração Hoje Irmã Tainê Minha amiga Minha irmã querida Dia 2 de janeiro 2 de janeiro 2 de janeiro Estamos aqui Em nome de Jesus Para mais Uma tarefa Entrei o ano Com a carga pesada Pesadíssima Hoje Substituindo o pastor Humberto Humberto Dizendo a comunicação Aqui estou Aqui estou Parece que era Parece que era para ser Mesmo Porque o pastor José Tinha me escalado Para dirigir o culto Aí depois O presidente Exercício Me pediu Uma outra coisa E aí Vai dar tudo certo O que eu posso fazer Pastor Por mim Aí tinha tentado Com outro pastor Outro pastor Não está Nessa época do ano Não é fácil A gente tem atividade Familiares Enfim Festividade Mas Fazer o que? A gente tem que ser crente Todos os dias Fim de 4 horas Não é Ah porque é Natal Porque está escalado Vai buscar mais Fazer o que? Eu até pedi para ele Pastor Será que não dá para ser Uma outra terça Aí eu posso orar E para fora Eu já pedi para um outro E não deu Então estamos aqui Mais glória a Deus Mais uma programação O que houve? Está com dor no rosto O que houve irmã? Ai pastor Sei lá o que é isso Parece um treçol Não sei o que é Isso aí eu sei o que é Idade É DNA Data de nascimento avançada DNA D-N-A Data de nascimento avançada Dada de nascimento avançada Muito bem Ontem Esteve na minha casa O irmão Cristiano Eu pedi para ele lá Aí ele também Daí a menina dele A Franceli Está Ele no telefone A Franceli Com dor de cabeça Eu digo Mas o que é isso? Tão nova Aí daí Aqui estamos, né? Aí hoje a Franciele que organiza Nas programações, né? Uma das pessoas, né? Aí eu perguntei, e aí Franciele, passou a dor de cabeça? Ela te passou, pastor Não é fácil, né, pastor? Mas é E o pior é que dói todo o rosto Tu sabe que teve um episódio Mas depois o senhor vai orar por mim e vai passar Vamos orar Tu sabe que tem um episódio interessante Aconteceu comigo Vou contar pra todo mundo ficar sabendo Quer dizer, eu não sei nem quantas pessoas tem na audiência Pastor, tem pouca gente ainda Eu acho que tem que esperar um pouquinho Eu acho que o pessoal tá de férias Não, mas deixa, deixa Quem não tá aí, então não vai ficar sabendo Uma vez eu tava passando por um Não tava assim, não, lutando, né? Aí saí de casa, assim Fui orando, assim Na rua, caminhando, orando, né? Pra desaparecer um pouco, né? E acabei, porque o irmão Cristiano Ele mora na Como é que é o nome? Na Centro de Monteja, né? E eu moro mais em cima Então eu desci toda E acabei Quando eu cheguei lá na casa do Cristiano Virou uma coisa engraçada Cheguei lá na casa do Cristiano um dia Mas eles não sabiam que eu tava lutando Eles não sabiam Ô, pastor Paulo, como é que tá? Né? Eu digo, ah, tudo bem, meu E ele tem a borracharia, né? E era perto do meio-dia Era perto do meio-dia Não, vamos lá Vamos almoçar Vamos almoçar Eu digo, amém, amém Aí fomos lá Eu me lembro como se fosse hoje Eles fizeram um bifão Arroz E uma salada de tomate Até hoje eu me lembro Ai, coisa boa É E aí, seguinte Tá, eu comi ali Fui embora Fui embora, né? Depois ele me contou E a esposa dele não tava em casa Ele me contou que aquele bife era da esposa dele Ah, gente, compra os bife contados, né? O bife era da esposa E ela tinha saído Não sei pra onde ela tinha ido E quando ela chegou Cadê meu bife? Tu nem sabe O pastor Paulo teve aí e comeu o teu bife O quê? Aí o guri tinha comprado um outro bife, né? Vai correndo fulano lá e compra um bife pra tua mãe Antes que ela chegue Aí até hoje a gente brinca, né? Mas eu não sabia Eu não sabia Então a gente brinca Ele foi lá em casa Onde a gente tava, risada, né? A minha cunhada tá em casa Tá na minha casa Então daí ele contou, né? Daí ele contou Olha, irmã Lúcia Nem sabe o que aconteceu A minha cunhada se converteu Ela ia tomar outra igreja, né? Mas graças a Deus, né? Quando eu conheci ela Ela não tava na igreja hoje Tá servindo a Deus, né? Glória a Deus Irmã da Nélida Muito querida Tomara que esteja no culto Hoje à noite com a gente E aí, minha irmã? Esse foi o que aconteceu comigo, então Pastor, é tão incrível Que a gente sempre faz isso, né? Essa questão do bife E a esposa A maioria sempre tem É um pra cada, né? A esposa dele tá uma benção hoje Graças a Deus Glória a Jesus Tá na igreja Servindo a Deus A irmã A esposa dele A irmã Cristiana Cristiana, né? Cristiane E ele é Cristiano A irmã Cristiane Nós atendemos ela Na Brigada Contra a Morte Ah, exatamente Ela teve um ano de Covid Eu lembro que ela Ela tava Tava com um banho de escara Terrível Sim, foi tremendo Ela foi pra casa Assim mal Ela tava no Vila Nova Isso Ela me mandou mensagem Foi eu que atendi ela Aqui na Brigada E aí ela mandou Ela mandou dizendo Aí ela disse que tava zonza Com náusea, né? Mas que não tava com falta de ar Eu disse, irmã Ah, quando ela tava em casa Quando ela tava em casa Eu disse, mede a sua oxigenação Porque ela tava com o oxímetro em casa Aí é que tá o negócio Ela mediu a oxigenação E tava muito baixo E eu disse, irmã Corre pro hospital E eu vou pedir pro pessoal aqui Da equipe de Da equipe técnica Ligar pra irmã E daí a gente já comunicou Lá naquele grupo Que tinha dos enfermeiros Médicos, né? E pedir pra ligarem pra ela Só que ela teve que correr Pro hospital Quando Porque a gente aqui A gente foi treinado pra isso, né? Passou naquela época Não, que é certo E aí Quem sabe até salvou a vida dela A oxigenação dela Tava muito baixa Claro, ela não sabe Que fui eu que atendi Vai ficar sabendo agora, né? Não, é que Pra o pessoal entender Assim, ó De repente tu tá respirando Não, mas eu tô Tô com um pouquinho De falta de ar Mas não é muito Mas daí tu O que que é oxigenação? Tu vê no sangue Como é que tá o teu oxigênio Exatamente Se tá baixo O teu corpo tá, ó E isso salvou muita gente Essa questão do oxímetro Eu lembro que Durante a pandemia Essa ideia foi extraordinária Ah, não Foi algo assim Foi uma revelação de Deus Pro pastor Humberto mesmo Salvou muita gente Muito bom Eu lembro que teve uma Que Lá de Santa Catarina Que ela mandou mensagem E tava em 84 Se eu não me engano E era essa mesma questão Ela tava meia tonta E com ânsia de vômito Com náusea, né? E aí foi Aí a pessoa que atendeu ela Disse assim Não, pega o oxímetro Médio de oxigenação Tava em 84, pastor Corre pro hospital Foi só o tempo de chegar lá Já foi entubada Já foi direto, né? E o médico disse Que se demorasse 10 minutos Tinha perdido ela É, quem sabe Ela foi salva A irmã Cristiane Na tua ligação Deus fez algo muito tremendo Através disso Foi algo É isso aí Quem é que tá com a gente aí? Eu ia dizer agora A irmã Giane Ramos Ela ajudou muito Na brigada contra a morte Meu Deus Ela inclusive vai estar conosco Semana que vem, né? Não, essa semana Final dessa semana Não tô sabendo Vai, aham Eu gostaria de entrevistar aqui Uma irmã que se formou Falando sério Falando sem brincadeira nenhuma A irmã Márcia Se formou nutricionista Fiquei muito feliz Porque é uma serva de Deus É nossa aí Tem ajudado tanto, né? E aí Até eu conversei com ela Que eu gostaria que ela viesse aqui Porque eu penso que Essa formação dela Vai ajudar tanto a ela mesmo, né? Como A própria igreja Né? Porque é uma pessoa dedicada Então é mais uma Que bom, né? Mais uma pessoa aí Que se formou Que Realmente tem ajudado Muitas pessoas aí A irmã Giane Ramos Inclusive ela tá fazendo faculdade Como de enfermagem, né? Técnica Sexta-feira ela vai estar conosco, pastor Se assim Deus permitir Ok Serás bem-vindo Vamos ver Eu gostaria muito de estar aqui Seria muito bom, pastor Não, não A princípio Mas é que é correria, né? Não, não Até então Eu tinha um compromisso Eu tinha um compromisso Que eu ia pregar em Sarandia Eu ia estar pregando em Sarandia Na cidade de Sarandia Não é no bairro Sarandia Na cidade Porém O pastor de lá O pastor Ricardo Vai estar fazendo a ESAO Então ele tá em preparativo lá Aí a gente vai mudar o trabalho Pra fevereiro Então eu tô mais livre Provavelmente eu ia ter que viajar Na sexta-feira Ai, que bênção Então provavelmente o senhor vai estar conosco Provavelmente eu vou estar aí Nossa, que maravilha Mas é uma coisa interessante Que eu fico pensando uma coisa assim, sabe? É como Deus é bom, né? É, surgem outros convites Pastor Carlos Alberto entrou em contato com o Miga Que é o prego numa tenda E sempre surge assim É, então Esse trabalho de Superintendência de Evangelismo Eu acredito que vai ter muita atividade aí Muita atividade Não, e muitos milagres, né, pastor? Eu acredito que o senhor não vai mais parar quieto, né? Sabe que eu estava... Não vai mais conseguir parar Irmã, irmã Tainé Eu tenho procurado Eu tô tentando manter uma rotina assim, sabe? Até pra emagrecimento também, né? E também ao mesmo tempo eu misturo com as coisas de Deus, né? Então assim, ó Eu tô procurando me exercitar A minha filha disse que não é o suficiente Né? Então eu faço praticamente uma hora, né? Hoje eu não fiz o que tinha oração Mas tô fazendo Chegando a me dar dor muscular, né? E depois Aí depois eu procuro entrar na oração Tô orando com a minha esposa, né? Graças a Deus Então é... Eu tô tentando ter uma rotina salutar assim, sabe? É uma coisa muito boa Muito boa mesmo Isso eu comecei... Eu ia começar isso aí não agora Lá na frente Eu ia começar... É... É, mais adiante, né? Mas resolvi começar nesse período de festividade mesmo Resolvi começar nesse período de festividade Então isso aí, irmã Tô tendo assim bons hábitos Como é bom isso aí, sabe? Como é bom? Meu Deus do céu, olha Pra mim tá me ajudando, né? Tá me ajudando Questão de mudança de alimentação Mudança de rotina É algo muito bom mesmo É? Agora, durante a gravidez, pastor Pela misericórdia Deus, eu emagreci 6 quilos, né? Mas eu fui obrigada a mudar toda a alimentação É... Agora só cuida Porque é o momento que a criança precisa, né? Sim, não Mas eu tô seguindo a... O que a nutricionista mandou, né? Eu faço tratamento com a endócrino Com a Nutri Com... Tem toda uma equipe ali na Santa Casa Ah, isso é muito bom Na Santa Casa é um atendimento fora do centro Não, a Santa Casa deu um salto, né? É algo assim, olha Que não... Meu Deus do céu É algo maravilhoso A minha menina Ela tem alguns convênios E daí um dos convênios Dava opção pra Santa Casa Né? O convênio dela Ela foi olhar Ela corre na frente Pá, minha menina Meu Deus do céu E ela foi lá E disse que uma coisa assim, ó Fora do comum É Mas diz que é fora do comum A parte assim, né? Desconvênio Mas ela conseguiu Ela vai pra um outro Ela quer um outro hospital Vamos ver Ali é algo fora do sério, realmente Muito bom Muito bom mesmo Muito bom Acima da média A irmã Gianni, inclusive, trabalha ali Foi quinta-feira Eu tinha que ir ali fazer uns exames E encontrei com ela No... No... No elevador Eu escutei aquela voz Eu olhei Ó, irmã Gianni Pastor, está conosco aqui no chat Irmã Elisandra Silva Nossa amiga Nossa irmã Irmã Cristina Borowski Essa que é a do açaí, né, pastor? Ah, sim Não, agora tem... Ah, mas eu agora Eu comi um açaí delicioso Da Lisa? Muito bom Maravilhoso Aqui bem pertinho da sede Muito semelhante da irmã ali Ah, é? Muito semelhante Ó, não, extraordinário Quem vem na sede Não deixa de provar o açaí da irmã É gostoso Não, não Realmente o negócio é Não é bom É muito bom É bem feitinho Com todo capricho Maravilhoso Mas até que horas que ela atende ali? Ah, eu não sei Pastor, hora de atendimento Eu não sei Mas é só pedir pelo telefone Quem quiser Me pede aí que eu envio, né? Não tem problema O irmão Richard Farias De Capão da Canoa Nosso irmão Bah, eles são Pastor pessoal de Capão da Canoa É guerreiro Nós fizemos o nosso O nosso mutirão Lá em Mariana Pimentel Sim E o pessoal de Capão da Canoa Foi, pastor Tem gente que vai Ficar sentado conversando, né? Em vez de trabalhar Ficar lá de trova afiada Mas... Não, mas é verdade Chega, dá um negócio, né? Tu vê que as pessoas Saem cedo de casa Pra ir lá sentar Debaixo da árvore e conversar Sendo que a gente foi Pra trabalhar Mas tudo bem Mas o pessoal de Capão da Canoa Foi algo tão bonito Não, tá aí, né? Tu não muda Não, mas é que é uma realidade, né? Pastor, o pessoal de Capão da Canoa Meu Deus do céu Não, e aí teve gente Pleno ar falando isso aí Tá, desculpa Então... Mas teve gente que foi E ainda tinha uns trabalhando Pararam Dê, eu venho cá Vamos conversar Eu fiquei olhando Meu Deus do céu Ainda bem que o Paulo Tadeu Tava lá e botou tudo Bota tudo na linha, né? Vamos trabalhar Aí o pessoal começa a lembrar Das bênçãos Ah, eu tenho um testemunho Pra te contar E começa tudo a conversar E o trabalho fica Mas o pessoal de Capão da Canoa Se grudou ali, pastor Se grudaram O Richard trabalhou O Richard trabalhou Ou fez um H só Não, eles trabalharam Pastor, eles trabalharam Tinha uma aranha Passou na parede Assim, veio um irmão Lá de Capão da Canoa Eu disse Ah, meu Deus Uma aranha Ele só fez E eu Ah, meu Deus Mas era a aranha, né? Pastor Não, tem que tirar E botar Pra caminhar Não, mas é que Ela tava num lugar bem Mas quem é que tu conhece Aí que foi picado Eu não conheço ninguém Nunca, nunca, nunca Pois é, por que matar os bichos? Mas mesmo assim Ficou medo? Ah, medo Claro, tu não vai conviver Com o bicho ali Concordo É Olha só O irmão Richard colocou Estava com saudades Das programações Glória a Jesus Pastor Conosco também A irmã Alexia Barbosa Lá da Anéa Norte Essa eu não conheço Também não conheço Nem esse nome aí É diferente Nome bonito, né? Diferente Alexia Alexia não é aquele Tem um Tem um aparelhinho Agora que o nome é Alexia, né? Puxa vida Aí tu terminou Com o nome da mulher Não, mas o nome é bonito É tão bonito Que colocaram É um negocinho Que faz umas coisas É bem legal É bem legal Que bonito Eu gosto desse nome Tem uma campanha Lá em casa agora Eu digo assim Pra botar o nome da Parece que é menina, né? De Paulinha Coitada criança, pastor Pois é, essa é a frase Meu irmão Não, 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 não Não de jeito nenhum O meu irmão Luiz E o seu irmão lhe apoiou Meu irmão teve lá Bom, meu irmão é muito querido, né? Ele teve lá no Natal Bah Se soltou lá em casa O meu irmão é muito gente boa Muito gente boa Aqui a irmã Simone Geral Geral Tu não acha bonito Paulinha é o nome? Quem tem Sei lá Eu não colocaria o nome De uma filha Mas olha a Paulinha lá De Parobé Não, é bonito Eu acho bonito o nome Sim, é um nome bonito Mas eu não colocaria Paulinha, sei lá É um nome bonito Notaria Tainé Tainézinha Tu ia botar? Tainé, é bonito Ah, é lindo Claro que é Tô brincando Ah, o teu é menino, né? O meu é guri Mas eu tenho uma irmã Que o nome dela é Paula Olha aí Tem uma irmã Que o nome dela é Paula É verdade Não incomoda Já incomodou, né? Agora não incomoda mais Agora tá Agora já Mas eu acho que eu conheci ela Conheceu aquela gordinha? É, bem gordinha Mãe de família agora Tudo certinho Uma benção de Deus Pô, que bom, né? Passou Se acomodou Se aquietou, né? Graças a Deus Tomou rumo na vida A irmã Sabe quem foi visitar a minha irmã Lá em Camacuã, pastor? A irmã Patrícia Como, tua irmã? A Paula? A Paula Ela mora na cidade de Camacuã, né? Ah, ela tá em Camacuã Aham, a irmã Patrícia Lá em Camacuã Foi visitar ela Os nossos irmãos Foram visitar ela Coisa mais linda Pastor lá de Tapes O pastor Marcelo A irmã Gislaine Foram lá fazer uma visita pra ela Marcelo me abandonou Literalmente, né? Que seu que existe Pô Pastor Também está conosco aqui O irmão Cauã Oliveira O jovem Cauã Cauã Ele diz Paz do Senhor Pastor Paulo Roberto Irmãos Que Deus os abençoe Nesse ano de 2024 Pô, precisamos Também a irmã Paola Henque A irmã Paola Henque O senhor sabe quem é? Filha do irmão Luiz Henque Que trabalhava aqui na sede Claro Também a irmã Geusi Ouvindo a programação Santa Cruz, né? Isso, eles estão lá em Santa Cruz A irmã Elisandra Diz Pastor Hoje a sua oração No grupo do Telegram Com muita autoridade Que o Senhor nos conceda Este ano Graça para lutar Com autoridade Não desanimar Quem falou isso? A irmã Elisandra Irmã Elisandra Olha o que aconteceu Eu gravei a primeira oração E não consegui mandar Aí eu gravei a segunda oração Era para o senhor orar um pouquinho mais Orar mais É verdade Eu acredito que foi mesmo Sério? Sério Pastor Moisés Maciel Givanildo Givanildo Rodrigues Não era bom Jesus Não, não É outro Givanildo Pastor Moisés Maciel Também conosco Senhor Lebediga Tenho falado com o nosso Companheiro Nosso pastor Tem mandado mensagem Lá de Cuiabá Ele sabe quem é Nosso irmão querido Meu amigão De Cuiabá Quem é, pastor? Pastor Jurandir Meu amigão Também a irmã Tatiana Parode Lá de Santa Maria Irmã Terezinha Rosa Irmã Andréia Alves Conosco na programação Irmã Catiana Foleto Sabe a irmã Catiana, pastor? Não Aquela que tava aqui Aquele dia que o senhor Saiu daí, sexta-feira A cara sentada aí Isso, vai ajudar na abraça E agora vai ser A irmã Geusi Tá de férias A irmã Geusi Colocou aqui no chat Pô, a irmã Geusi Que irmã querida Essa irmã É fora do seu Parparidade Olha Por isso que eu digo Como é bom Tu lidar com crente Ah, olha O crente Tô falando crente Não é Sabe, olha Essa mulher Sempre o mesmo jeito Né Serva, né Sempre aquele jeitinho Aquela maneira gentil Carinhosa Bah, que coisa boa Isso aí, né É Puxa vida Glória a Jesus Também aqui conosco Aí a irmã Voltando É aquela história, né É simples ser humilde O difícil é ser simples É É verdade Né, mas é Olha É uma realidade Também aqui conosco Irmã Salomé Carvalho A irmã Angela Maria Conosco também Nessa programação Mas não Tu não concorda comigo Que coisa linda É o crente, né O crente Nascido de novo, né Bah, minha irmã Olha Poxa vida Não tem aquelas Não tem aquelas Insinuações Aquelas coisas Chatas, sabe Aquelas coisas Dá a entender Pô, que coisa horrível Isso aí Vai lá e fala o que tu tiver que falar E já Não, mas tem pessoas Que não se metem na vida de ninguém Mas são tranquilas São pessoas boas de lidar De tu conviver, sabe Pá Não tem Porque assim, ó Não tem espinho, sabe Tem gente que é cheia de espinho É cheia de Arbalidade Boa, que coisa Só o sangue Não, tu vê assim Alguns animais Tu vê Não, irmão Irmãos A natureza Testificam assim Da existência de Deus, né Foi Deus que fez a natureza Então assim, ó A igreja O crente é comparado Como? Com peixe Né É comparado com ovelha Olha Ovelha é a coisa mais gostosa Tu ficar junto ali, né Passar a mão É a mão É a lã Macia Agora alguns tipos de bicho Gambá Ai, que horror O gambá Ele pode atacar Porque ele morde Ele tem embaixo das axilas Umas bolsinhas Um cheiro terrível Terrível gambá Né E assim vai Porco espinho Meu Deus É, então Eu lembro uma vez Que Irmã Gladys Falou sobre o crente Porco espinho E ela falou algo Que eu fiquei pensando O crente porco espinho Ele tá sempre pronto Pra se defender Tá sempre pronto Não, e uma coisa ruim É a desconfiança Aquela paranoia Aquela coisa assim Muitas Bom, na grande maioria Às vezes tu chega assim Não tá pesado Ai meu Deus Aqui a irmã Cleusa Cristófoli Lá do sítio De Bom Retiro do Sul Pastor Senhor Le bendiga Essa aí é outra Que é uma ovelinha Glória a Deus Essa é uma ovelinha Sempre Sempre que tem jeitinha ali Irmão José Davido José Dani Também conosco Na programação Esse aí Aleluia Esse aí Agora até perdi as palavras É um cordeiro amadurecido Irmão José Dani Não, ele é uma benção Graças a Deus É verdade É verdade Uma benção de Deus Mas também é outro Que é sempre aquela Mesma linha, né? É ou não é verdade? Sim, exatamente Sempre aquela linha ali Ele é uma pessoa querida Ele é extrovertido Ele é alegre É o jeito dele Exatamente Mas ele é As coisas de Deus Ele é 100% Ele é sério Nas coisas de Deus Nas coisas de Deus Ele leva a sério Senão ele tava desviado Né? Com as lutas As barreiras Que a vida proporciona Ele estaria longe de Deus Exatamente Acredito que ele vai estar No culto hoje, né? Provavelmente, né? Não, ele sempre está Nas terças-feiras, né, pastor? Aqui a irmã Andréia Alves Diz Por isso eu gosto muito De ouvir o pastor Muita sabedoria e ensinamento Muito obrigada Ai, meu Deus Ai, Andréia Não faz assim que eu Também a irmã Regila E a irmã Débora Mas é tudo a misericórdia de Deus, né, pastor? Se tirar Jesus A gente não serve pra nada O irmão O irmão Irmã, ora por mim Que hoje à noite A carga é pesada O irmão José Dani Diz que sim Que ele vai estar no culto, pastor Quero ouvir um glória Também aqui Missionário Clayton Bierman Conosco A irmã Gianni Ramos Concordando A irmã Gelci É um amor A irmã Simone Graças a mente Se a irmã Gelci É uma benção A Gelci tá louca Com alegria Também a irmã Márcia Quer ver uma outra pessoa Que é muito querida É a Ivoneide A Ivoneide é fora do sério A Fran Cerny A Ivoneide é uma pessoa A Taine A Taine também A Letícia Pô Não é a Letícia ali De Heróis da Fé A Letícia A esposa do Moisés O Moisés também O irmão Moisés O João Ribeiro também Ah o João São Não Coisa tremenda Mas não é verdade Não Eu tô falando alguma coisa Que não é Não é verdade Eu ia falar o nome Do meu irmão São pessoas que Deus Eu ia falar o nome Do meu irmão Me trancou Pessoas que Deus nos deu Aleluia Deixa assim né Irmã Taine Melhor deixar quieto Segue Pessoas que Deus nos deu Pra trabalharmos Pastor Pra nós Podermos trabalhar juntos E que Que coisa linda A oportunidade de Deus Outra irmã Muito querida Da Como é o nome dela Qual o pastor Pâmela A Pâmela Da secretaria Uma joinha Uma joinha Meu Deus do céu O irmão Paulo Robson Ali no financeiro Paulo Robson Realmente Realmente São pessoas assim O Paulo Robson O que eu vejo Querido Até a gente Tá falando Nome de pessoas Aqui Mas vamos lá Aqui o programa É meio polêmico mesmo O Paulo Robson Que eu admiro nele É a educação É acima da média É assim ó O pastor Pastor Sempre assim Olha Que coisa linda Isso aí Pastor Também conosco Aqui no chat O missionário Cleito Biermann A irmã Andréia Diz assim Amém pastor Que o senhor Deus lhe dê graça Aqui Irmã Solange Rico Também conosco Irmã Caô Oliveira Diz É uma benção A família da fé Também aqui Caô Também é uma benção Caô É um servinho Leonardo Outro guri Ô Leonardo Gularte Também Não era o Gularte Isso aí Tem minhas reservas Com o Gularte O senhor para Tá que ele é Gularte Não Gularte Eu amo Gularte inclusive Deus sabe Eu tenho um desejo Deus sabe Estou orando Incluído sobre isso aí Irmão Leonardo Gularte Ele era a pessoa Escola bíblica com ele É fora do sério Muito bom Mas não vamos encher muito Moreno né Mas eu tava falando Do outro Leonardo O jovem Ah o Léo O Marcos Leonardo O Léo Filho da galera Filho da Que Deus conserve Esse menino assim No nome de Jesus Pastor A irmã Márcia Que é a mãe das gêmeas Que cantam A Kézia e a Keila Cantam Sim Tem que trazer elas aqui Pastor Quem é que canta? Não As gêmeas São duas gêmeas Elas cantam? Cantam Que de onde? Não sei quem é Elas são Eram de cachoeirinha né Agora estão indo pra esteio Duas servinhas de Deus Cantam muito Mas olha Qual é a idade delas? Elas tem 18 anos Tá mas então Não são menininhas São jovens São jovens Não conheço São duas servinhas de Deus Não sei quem é E a mãe delas É a irmã Márcia Tem um testemunho Muito bonito também Quem é que tá em esteio? Agora é o pastor Esqueci o nome dele É o de Canoas né Que agora assumiu o esteio Ah o pastor Carlinhos Carlos Erni Carlos Erni Meu amigo Irmão Edson Araújo Também conosco Diz assim A paz do Senhor Jesus Meu pastor amado Escutei a sua oração Agora há pouco Foi uma benção O irmão Edson Araújo É o esposo da irmã Anne Araújo Ele disse que ouviu Agora há pouco Mas quem é Pera aí Deixa eu lembrar Desse irmão aí Ele é aqui da sede agora Pô como tem gente Que tá vindo pra sede né Sabe quem é que veio pra sede? Quem? A Franselle E o Eu não sei se é Christian É? Mas que benção Mas que benção Estão na sede Mas que maravilha Nossa futura advogada né Não A Franselle Sim ela é futura advogada Ela tá estudando Pra ser advogada Pastora Direito Tenho certeza Sim tenho A Franselle A Franselle É da heróis da fé né É Sim tá estudando direito E aí hein Quem diria Quem te viu Quem te vê Glória a Jesus Tomara que ela esteja estudando mesmo aqui Não Não sabia É Ela abriu a minha matéria Isso é que eu vejo de bom na irmã Márcia Porque a irmã Márcia Eu noto que ela realmente Ela se dedica As a pessoa vai lá Estuda assim Passa Mas Não tem conhecimento Sabe Sim né pastor É que é assim ó Não Eu vejo que a Márcia se dedica Claro Ela Ela assim ó Ela conhece o assunto Tu fala com ela Ela sabe É diferente Tá mas e aí fala Por exemplo A irmã Márcia não tem filhos Nem esposo Fica bem mais fácil né Facilita bastante a vida Não Mas daí assim Tu vai sempre pegar essa bengala Não 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 Mas é que assim Tu vai pegar essa bengala Pelo amor de Deus Não A Franselle também Ela não é casada E nem tem filhos Aí facilita É a idade Nem namorado E nem namorado Por enquanto É Deus vai Eu acredito que 2024 Vai ser o orçamento Não não é Que nós estamos falando Se tem ou não Não né Não não sei né Não não Ela não tem Então ela tem tempo Nesse sentido Exatamente Então ela tem mais tempo Pra poder se dedicar Deus dê uma benção pra ela Ter um apartamento Sim Agora pastor Eu tô no segundo semestre De serviço social Ah olha aí E eu não consegui pegar a matéria Se defendendo Não consegui pegar a matéria Do segundo semestre Viu como é que a gente descobre as coisas Mas esse mês Eu vou me dedicar mais Tu tem que entrar de madrugada Estudando Lendo Nesse momento Não é Não é O tempo Assim ó Esses dias eu acredito que foi Deus que falou comigo uma coisa Um determinado assunto Então assim ó Aproveita o teu tempo Sim Aproveita o teu tempo Tem que fazer rendimento Tem intervalo Vai ler Não é o que eu tô fazendo pastor Quer dizer Agora se tu for Você apoia Ah não tenho tempo Ah Não É bem complicado né Deus é o senhor do tempo Exatamente Aqui o pastor Paulo Jair ali da área Bom Jesus conosco Esse é o homem aí que usa o tempo dele Tem gente que eu não sei Parece que o dia das pessoas tem 48 horas Olha ele tem uma empresa Dirige uma área Sai pra pregar Ele Às vezes ele tá Na oração dos pastores Vem Domingo Vem fazer programa Sabe o que é isso? É só Deus? Ah então E agora? E pior Quando Quer dizer Quando ele me convidava né Um tempo Mais Lá no Sarandia Me levava em casa Terminava as campanhas Quando ele me convidava Sou bem claro Não dizer Aí ele me levava em casa E ainda me levava Pra fazer um lanche assim ainda Bah Não é verdade É verdade Digo Não 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 Eu faço questão de levar em casa Poxa Tem gente que é diferente É sério É sério Esse homem quase morreu Sabia? Sério? Ele trabalha com vidro Inclusive os vidros lá em casa Praticamente foi ele que colocou E cortou uma artéria Bah Quase morreu Quase morreu Meu Deus Se tu não fizer o socorro Na hora corretamente Tu morre Ele pode botar aí Quanto tempo ele teria de vida Se ele não tivesse feito um torniquete Bem apertado Não sei se ele duraria Seis, sete minutos Não Não dura É Uns minutinhos Eu ouvi um dia Um Tava lendo uma notícia De um Um grupo de jovens Que Eles Eles Tavam apedrejando um ônibus Pastor Vê se pode Jovens mundanos E aí Esse Estourou o vidro do ônibus E veio o vidro E cravou na perna De um desses Que tava atirando Pé do ônibus E ele morreu Pegou bem na veia ali Que não pode Imagina Meu Deus Que loucura É umas coisas assim Fora de sério Pastor O irmão Pastor Paulo Jair Disse assim Descansa meu pastor Que 2024 acabou de chegar Vamos fazer a próxima escola juntos Ele disse Ele disse que O senhor descansa E aqui Não eu já fiz O senhor já fez O senhor fez a primeira né Sim Sofri bastante Apanhei bastante O irmão Quantos quilos o senhor emagreceu Emagreceu? Não Isso aí não foi o problema pra mim Teve pastor que emagreceu 10 quilos lá Não Isso aí não foi o problema Isso aí até eu gosto Tinha que ter pras irmãs Isso aí Uma das coisas que eu mais gostava Era caminhar Eu saia correndo às vezes Glória a Deus Não Isso aí não foi o problema pra mim O Richard disse Pastor em fevereiro Estaremos na escola de missões Novamente em Bom Retiro do Sul Ele vai fazer de novo Olha só Como gosta de fazer missões Ah mas é bom pastor Credo E ele disse aqui 2024 será de casamentos Isso aí Em nome de Jesus Eu creio Chegou a derramar água aqui Também Irmã Tamás Quem é que falou isso aí? O Christian né Tá profetizando O Christian O Christian não O Richard O Christian Já tá numa guerra O Christian saiu daqui agora a pouco Irmã Tamara Castanho Também ali de estrela Irmã Suze Estes aí me abandonaram Não sei porquê Casa nova Queria conhecer Irmã Irene Dalman Lá do Uruguai Pastor Conosco Nesta programação Glória a Deus Senhor Le bendiga A irmã Andrea Colocou aqui ó Tinha que ter Para as irmãs também O que? A Esaó? Sim Ah existe aí um Não sei como é Que o pastor Roberto Vai fazer né Das irmãs a gente tem A imóvel Que mulher Para a mulher É mais complicado Por causa dos filhos né Pastor É bem mais complicado É acredito que sim Imagina levar Todos os filhos juntos Ou deixar com o marido 22 dias 23 dias Agora eu encontrei Encontrei agora Sabe quem? O Marquinho O Marco Tá com gêmeos Ah sim O pastor Marco Diniz O Joaquim O outro gurizinho Coisa mais Aí ele tá apavorado lá É Não é fácil Imagina ficar 23 dias Fora a esposa Deixar O Marco Enlouquecer né Ai eu dou risada Só de imaginar Meu Deus É não É fácil gêmeos né Imagina Mas deve ser muito bonito né É lindo Mas imagina carregar Pastor Dois no ventre Um só já dói aqui Bá não é fácil né Meu Deus do céu E quando é trigêmeos Cinco filhos já aconteceu Misericórdia Ui Bota no Google aí Qual é o máximo De quantos filhos Que uma mulher já Concebeu Eu acho que já foi Até seis Eu acho Né Mais cinco Eu sei que já aconteceu Imagina cinco filhos E pra amamentar hein Misericórdia Tem mamadeira direto Dez pastor Ah não Dez Não Na BBC Tá dizendo Dez filhos Ela é lá da África do Sul Que foi o recorde de bebês Será que faleceram? De junho de 2021 Dez bebês Ai que coisa Mas creda Imagina o marido Desmaia na hora da ecografia Aparece ali Orações e noites Sem dormir Ela diz Quem? Ah ela colocou no Aqui Essa mulher? Sim De dez Pô mas dez filhos Dez filhos Que horror Imagina dez Pô mas essa Eu nunca tinha ouvido falar Meu Deus Concebeu dez filhos Dez filhos Mas não foi nove meses Não Ela ganhou com vinte e nove semanas Dá o que isso aí? Vinte e nove semanas Deixa eu ver Eu tô com trinta e uma Trinta e duas Quantos meses tá? Sete meses Eu tô com oito Sete meses Pastora Sete a seis meses Não foi não? É que horror Imagina Meu Deus do céu É mas mesmo assim Não é fácil Pá Mas que tamanho Ficou essa mulher hein? Não Enorme Pelo que eu tô vendo aqui Meu Deus E todos sobreviveram? Ai não sei Não tô achando aqui Não consegue ler aí? Deixa eu ver Que coisa hein? Dez filhos O maior número tinha sido Oito bebês em 2009 Hum Deixa eu ver aqui Já pensou Tainé hein? Dez filhos hein? Que horror Pensou de ganhar dez filhos Um de cada vez já é uma coisa bem difícil Agora imagina quando for Vá Ai pastor Dá pra procurar no Google Depois tá na BBC ali Essa aí de dez filhos Não é fácil hein? Imagina Não oito já não é mole Oito imagina Dois eu já acho A irmã Márcia aqui A irmã Márcia é essa Mãe das gêmeas Teve duas de uma vez só Eu já acho assim Mãe de gêmeas É algo muito extraordinário Coisa linda é a criação de Deus né pastor? Deus é tão perfeito Ai imagina agora Três Quatro Cinco Dez Misericórdia Meu Deus do céu Não realmente é muita coisa Aqui ó A irmã Tamara Castanha Diz que eles ainda não conseguiram a casa nova pastor Por isso que eles não o levaram lá Ah tá bom Mas logo logo Deus vai providenciar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Estamos esperando os trâmites Orem por nós ele diz Pá dez filhos hein? Eu nunca tinha ouído falar isso A irmã Tamara Castanha de Estrela Diz ainda Não A irmã Lília Maria Diz paz Senhor pastor Pastor Deus abençoe Pastor Paulo Roberto Demais irmãos Irmã Tainé E o missionariozinho Davi Ah que amor Ah missionário Davi A irmã Jovita também Minha amada irmã amiga Irmã Jovita ali de Viamão Pastor Me manda notícias Como é que tá o pastor Lauderia Irmã Jovita Manda notícias aí Também Lauderia O Lauderia lá de Viamão Viamão a benção Estava no hospital pastor Não sabia meu amigo Sim foi pro hospital Meu amigão Estava ruinzinho ali Então não Tomara que tenha melhorado né O Lauderia tem uma história lá em casa Ele foi lá né Pra levantar umas paredes E ia deixar preparado Pra botar o telhado né Aí ele olhou assim Falou Ele tava em cima de uma escada né E nós arrumando a casa Nossa casa Lá foi tudo numa batalha Meu Deus do céu Aí a Nélida tava na porta Da frente E ele em cima de uma escada Irmão Paulo Eu tô vendo uma coisa aqui Eu tô vendo que tu tem tudo Eu tinha ganhado De um vizinho lá Que tinha construído a casa dele Um monte de ferro Um monte de ferro E madeira Que sobrou Mas sobrou muito Eu tô vendo Na tua casa aqui Tu tem um monte de ferro aí Madeira Tem tudo pra te fazer Uma outra laje aqui Eu digo Irmão pelo amor de Deus Eu não falo uma coisa E a Nélida É verdade Não deixa a irmã Nélida ouvir E ela diz assim É verdade E aí que eu fiz o terceiro piso Meu Deus Bah tá louco Foi uma Só Jesus né Passou É É aquele Não é barato É barato Aí eu me lembro que ele falou assim Irmão Até hoje Eu me lembro da frase dele Tu vai sentar ali Porque realmente ficou bonito Depois né Eu vi umas filmagens da irmã Nélida Assim vendo o pôr do sol É Aí tu consegue enxergar o Guaíba Realmente ficou bonito lá Mas só que Coitadinho de mim né Só eu ali Aí ele disse assim Irmão Tu vai sentar ali As estrelas Vai sair voando Voando É um poeta né Eu comecei a rir Quando ele falou isso aí Aí a gente resolveu fazer O outro piso ali Aí fizemos a estrutura E fizemos a outra laje Mas foi uma batalha Muitos irmãos foram lá Me ajudar Quando a gente fez No dia do concreto né E no dia do concreto Fizemos Foi feito o cálculo errado Domingo Foi feito o cálculo errado De brita e de areia E faltou brita e faltou areia E eu saí dali E laje Tu tem que fazer ela inteira né Eu saí Dobrei o meu joelho assim Na minha cama Falei Deus Tem misericórdia de mim Na hora que eu falei Isso aí me veio assim ó Na minha mente Aonde tinha areia E aonde tinha brita Na hora Me veio na minha cama Aí eu saí correndo Saí correndo assim ó Uma revelação de Deus né Hã? Uma revelação de Deus E aí os irmãos Naquele período ali Foi o horário do intervalo Tava o irmão Jones Ajudando lá inclusive Jorge Wolff? Se ajudando Ah Ajudando Ajudando? Tava ali É sério? Uns tijolinho assim Quadrado E ele tava ali Ajudando Ah tá Entendi Tava ajudando Mas ajudou Mas ajudou Alguém tinha que fazer esse trabalho É alguém Exato Não o que tem que dizer E aí na hora Me veio Sabe o que que me veio na mente? Me veio assim ó Vai Sobe a rua E fala Com um rapaz Que tem um caminhão E na igreja Na Coronel Maçô Tem areia e brita Que o dono do prédio Tinha botado lá Que ele ia fazer a calçada Eu digo Vou pegar Depois eu falo com o dono E reponho Na semana Subi correndo Enquanto eu tava comendo Churrasco lá Subi correndo Eu tinha comprado Uma carne né Tava o Paulo Robson Ajudando O Onofre Rafael Um monte de gente Um monte de Daniel Um monte de gente Que era só fazer a laje né E ia faltar Areia e brita Subi correndo lá Fulano Cheguei lá No portão do homem lá E ele era amigo do Jorge Eu não sabia De infância Aí cheguei lá Ele Que que o homem Tu sabe que eu moro aqui embaixo Assim assim ó Meu irmão Tô fazendo uma laje Assim assim Ele falou Bate Eu tenho Que as três horas da tarde Eu tenho que fazer um garreto Mas eu faço pra ti isso aí Saímos Daí peguei uma gurizada ali Botamos no caminhão Fomos lá E dele passada Mas eu me cansei De tanto atirar Areia e brita Botando no caminhão Pá 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 Tirando Tirando Assim ó Acho que até o Paulo Robson Foi junto Chegamos lá Aí o rapaz Chegou lá Ué Dadá O apelido do Jorge Antes era Dadá Era amigo do Jorge Dadá Olha só Aí Deu toda Sobrou até hoje Ainda ficou Um pouquinho de areia Lá Num cantinho de casa Lá Deu toda areia E toda brita Chegou na segunda-feira Liguei pro dono do prédio Né Seu Celso Tudo bem Seu Celso Pá Seu Celso Aconteceu uma coisa Comigo no final de semana Opa Me dá muito bem com ele Assim ó Eu tava fazendo uma laje Da minha casa E foi feito o cálculo errado E faltou brita e areia Aí eu peguei aquela areia Brita lá Na igreja Mas eu reponho pro senhor Ele falou Não meu amigo Tenho uma coisa pra te dizer E o que que foi Bá Tu é ligado Vem assim ele falou Eu disse O que que aconteceu Não, não, não Eu mudei Não vou fazer mais Não vou usar mais aquela areia Eu vou mandar vir de caminhão Pode ficar pra ti Com aquela areia E aquela breta Mas Imagina a sorte Só Deus né Pastor Não, mas tu imagina Uma coisa dessa Aleluia O amor de Deus Pela gente Irmã Já pensou Fiz toda a laje Toda a laje E faltou E só que Deus Já tinha alguma coisa Graças a ideia Graças a ideia da irmã Jovi Do irmão Lauderia Não, foi ele Foi ele que deu essa ideia Pastor, olha só Está aqui conosco O irmão Ezequiel Pacheco Também o irmão Adriano Martins Lá de Irecê, Bahia Ah, não conheço A irmã Cleusa Diz que o irmão Jorge Está com a irmã Daniela Num jejum Lá em Bom Retiro do Sul Olha só Deus abençoe A irmã Márcia Que tem as gêmeas Ela disse assim Aquelas nasceram de sete meses Uma nasceu com um quilo e trezentos E a outra com um quilo e duzentos e vinte E a Keila Nasceu com um cisto Na altura da garganta Grande E teve que fazer uma cirurgia Com um mês de vida E poderia nem falar Se afetasse a garganta Claro Mas hoje elas louvam a Deus E a Keila é um milagre Glória a Deus Que coisa linda Pastor Irmã Jovita Está dizendo aqui Que o pastor Lauderia Vai ser operado Vão abrir o peito dele O que houve? É no coração Pastor Vamos orar Vamos nos unir Quando é que vai ser a cirurgia? Eu acredito que hoje Não sei se hoje Será? Não sei Não sabia que tinha Monegardia Tem que serrar Assim o externo Eu não sei É uma cirurgia delicada Pastor O senhor tem mais cinco minutos Vamos orar então Pelos nossos ouvintes Ora por mim também Pastor Vamos orar então O que houve contigo Ah tá No teu rosto né Vamos orar então Eterno Deus e Pai Criador do céu e da terra Queremos te agradecer Pela oportunidade De poder te servir Pela oportunidade De estarmos aqui Nesta programação Pai eterno Pai eterno Em nome de Jesus Queremos te louvar Pela sua grandeza Pela sua palavra Porque o senhor Porque o senhor Verdadeiramente É o que o senhor é O Deus soberano O Deus poderoso O Deus verdadeiro O Deus que tudo pode Senhor amado Querido E santo Queremos Entregar Nossas vidas Mais uma vez Em tuas mãos E louvar Ao senhor O senhor é grande Maior que os nossos problemas Maior que os problemas Dos ouvintes Senhor Eu sei que tem pessoas Que estão ouvindo aqui Que estão passando Por momentos Difíceis De doença A enfermidade O caso Do pastor Lauderia O senhor pode Alcançá-lo Tocar Agir Talvez até Por que não Impedir Essa cirurgia Ou quem sabe Quando abrir Ali não vir em nada Porque o senhor É poderoso Para tocar E eu rogo O senhor Toca no teu filho Agora Toca no pastor Lauderia Em nome de Jesus Na autoridade Do nome de Jesus Toca no seu coração Senhor E dá-lhe Um coração novo Válvula nova Em nome de Jesus Artérias novas Ô senhor Cura ele Na autoridade Do nome de Jesus A irmã Tainé também Senhor Está com este Problema No seu rosto Não sei se é Espasmo Dor Senhor Age Cura ela Agora Na autoridade Do nome de Jesus Repreendemos Todo espírito De doença Todo espírito De enfermidade Repreendemos Ó pai Age 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 Meu Deus No ouvinte Nos irmãos Abençoa Teus filhos Senhor Te louvamos Por tudo Na autoridade Do nome De Jesus O teu nome Que é acima De todo nome Abençoa 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 Pai Deus Te louvamos Por tudo Fica conosco Senhor Te agradecemos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia 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 Feliz 2024 Para todos Nossos irmãos Nós temos irmãos Aqui de longe Lá da Bahia Uruguai Irmãos de perto Não é Estão conosco Nos acompanhando O funcionário Clayton Está onde Pastor Não sei Me diz uma coisa Cinco Nós precisamos Se possível Chegar em Trinta mil Quantos inscritos Nós temos aí Deixa eu ver Ah meu Deus Vamos ver Se a gente chega Estamos com Treze mil e duzentos Não Não Nós está com Vinte e nove Poxa Não Esse daí é no Canal Oficial Olha Não 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 Sim senhor Pastor Ah tá É diferente Tá Sim O canal Oficial é diferente Do Telegram Quanto é que está No nosso canal Oficial No canal Oficial Deixa eu olhar Aqui Vamos olhar Aqui Rapidinho Tem dois minutos Ainda Pastor Ah então Tá Deixa eu achar Então eles tem que dar O seu like Dar o like Se inscrever no canal Quem ainda não é inscrito Olha aí Vamos ver se a gente Chega em trinta mil Até final de janeiro Aqui ó No canal oficial Tem vinte e nove mil E setecentos inscritos Ah nós vamos chegar Em trinta mil Com certeza Hoje a noite né Pastor O culto é transmitido O culto de hoje a noite Ah não Então você Dê o seu like aí Aleluia Eu quero entregar Se Deus quiser Com esse presente de Deus Com trinta mil inscritos É e aqui no canal oficial No mínimo Quatorze mil né No canal da rádio Restauração online Sim 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 No mínimo Quatorze mil Ah não Eu não sabia Porque eu me lembro Que tava Eu tinha contado Vinte e sete Né Depois vinte e oito Agora tá vinte Nossa Vamos chegar Em nome de Jesus Aqui ó Missionário Clayton Está lá na Inglaterra Pastor Deus abençoe Aqui ó Coloquei aqui no chat Pastor O link do nosso canal oficial Quem ainda não for inscrito Vai lá Por favor Escreva-se Dê o seu like Agora mesmo Agora mesmo Vamos chegar então Rapidamente aí Em trinta mil inscritos Glória Quero ver se eu entrego Com trinta mil inscritos Em nome de Jesus Vai sim Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aqui quando nós começamos A lançar no Youtube As programações Todas elas Não tinha quase nada Tinha cinquenta e dois inscritos É Exatamente Imagina só Só Deus né Só a misericórdia de Deus Muito bem Vamos ficar juntos aí Vamos ficar juntos aí Com o programa Missões Gerais da Fé Tá ok Já voltamos Deus abençoe Quero fazer maravilhas Eis que eu estou no meio de vós Quero fazer maravilhas Santificai-vos Purificai-vos Quero fazer maravilhas Paz